Depois desse asfalto, depois do trabalho que estão fazendo aqui, é show de bola para a gente andar, é mais seguro que antes a gente andava pela pista, e hoje não, a gente tem os lugares certinhos para a gente andar, tem os equipamentos de malhação também, é uma nota 10. 15 milhões de reais, 1.2 quilômetros de urbanização, iluminação, acho que aqui vai trazer um bom conforto para quem mora nessa região, para quem usa, mas especialmente para aqueles torcedores do Vitória ou da torcida visitante, poder ter um conforto na mobilidade. O ponto número um era a questão da mobilidade e a questão do estacionamento, então essa obra é importantíssima, evidentemente, para todo o entorno do bairro.